Olá, torcedor tricolor, o Botafogo já está aqui na cidade de Belém, onde neste domingo decide com o Remo uma vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série D. A delegação botafoguense saiu na tarde desta sexta-feira de Ribeirão Preto, na hora do almoço, e foi até São Paulo, onde no início da noite do aeroporto de Guarulhos, pegou um voo até a capital paraense. Um voo muito tranquilo, que durou 3 horas e 15 minutos, com o time do Botafogo chegando aqui em Belém por volta das 10 horas e 30 minutos, hora local. Alguns jogadores aproveitaram o voo para ler livros, outros para escutar música, ou o técnico Marcelo Veiga, que aproveitou a viagem para dormir e descansar para a partida de amanhã. Jogadores chegaram aqui no hotel, no centro da cidade de Belém, dormiram e já acordaram na manhã deste sábado para o café da manhã. E na tarde de hoje o Botafogo faz o seu último treinamento no estádio da Curuzu, o estádio do Paissandu, que também fica aqui no centro de Belém. O técnico Marcelo Veiga comanda então, na tarde deste sábado, o último treinamento do Botafogo, antes da partida decisiva deste domingo, no estádio Mangueirão. Partida que promete muito, já que vale vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série D. Fato inusitado aí na viagem do Botafogo, que desde a sua saída do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, a delegação do Botafogo foi encontrando torcedores do Remo, com camiseta, e também torcedores do Paissandu, que mostraram o seu apoio ao tricolor. Descendo aqui no aeroporto de Belém, um torcedor vestido com a camisa do Paissandu, esperou com que o atacante Canela, autor do gol do Botafogo, no jogo de ida, domingo passado, lá no Santa Cruz, passasse por ele para agradecê-lo e também dar apoio para a próxima partida. Eu separei um pouco de imagens aí para você ver desse apoio da torcida do Paissandu, apoiando os jogadores do Botafogo para que possam eliminar o Remo aqui. Sabemos que aqui Remo e Paissandu têm uma rivalidade muito grande. Dá uma olhadinha aí na torcida do Paissandu, dando força para o Botafogo. Mais um, mais dois. Faz mais dois lá, tá? Deixa eu dar barato com eles, que a gente seca aí. Dá uma pinça no leão, viu? Dá nada, tem só visitar hoje. Dá uma pinça no leão, hein? A parte que fica um gol de mil reais, hein? E a imprensa de Belém também está dando muito destaque para a decisão de amanhã. O Jornal Liberal, o maior aqui de Belém, deu uma página na manhã deste sábado para o confronto de amanhã. A página principal do jornal, é claro, é para o jogo do Paissandu contra o CRB, que acontece na tarde de hoje no Estádio Mangueirão. Mas a segunda página do jornal todinha é para o jogo de amanhã entre Remo e Botafogo. O técnico Cacaio falando, o atacante Welto também confiante na vitória e outras matérias. Destaque também do Jornal Liberal na manhã deste sábado é sobre a presença de público amanhã no Estádio Mangueirão. Muita gente dizia que o estádio poderia receber aí a sua capacidade máxima, 35 mil torcedores, mas segundo o Jornal Liberal, o público não deve ser tão grande. Até ontem, 5 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente. O pessoal aqui diz que a ressaca pelo acesso, o time já conquistou o objetivo maior e também o feriado prolongado, lembrando que segunda-feira é feriado de finados em todo o Brasil, pode afastar o torcedor amanhã do Estádio Mangueirão. Uma matéria também que cita que o Botafogo tem favoritos segundo os matemáticos, porque até hoje todos os times que chegaram na semifinal do Campeonato Brasileiro da Série D e venceram o primeiro jogo em casa, todos eles se classificaram para a final. Tomara que seja assim também amanhã com a equipe do Botafogo. Botafogo, lembrando, nunca perdeu para a equipe do Remo. Até hoje são três confrontos. Um em 77, um no início dos anos 2000 pela Série B do Campeonato Brasileiro, o de 77 pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão e o confronto deste ano pela Série D. Eram as informações que tínhamos aqui da cidade de Belém. Fique ligado nas redes sociais do Botafogo, no site oficial, no Facebook e no Instagram, que ao longo desse final de semana traremos tudo o que vai rolar com o Botafogo aqui na cidade de Belém em busca de uma vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro aqui da cidade de Belém para a TV Botafogo Rogério Morotti.